Ok, a idade já resolvi, deixa eu apagar a galera, agora sim. Essa música é grandona, no final dela a gente já começa. Deixa eu arrumar o Ambulator aqui. Está lendo LUTs, tem que ter LUTs, tem que ter LUTs, tem que ter LUTs, LUTs, será que é isso aqui rapaz? Será que é isso? Tem que configurar, não tem que configurar nenhuma, olha aí. Sim, está tudo automático ali. Sim, está tudo automático ali. O que é nóis? Agora deixa eu arrumar aqui. Eu tinha que ter feito isso offline, mas agora não vou fechar a live para fazer isso tudo. Não é mesmo? Eu vou falar com o DUR. Eu vou falar com o DUR. O que é isso? Vamos arrumar. Implente. Ué. O meu controle não sabe como você gosta. Vamos arrumar. Gente do céu. Não vê controle. Você está zoando. Para com isso. Fácil não. Não brinca com essas coisas não. Pode ser muito sério. O bicho não. É eu. A gente fecha o inovador. Com o controle. A gente fecha o inovador. A gente fecha o inovador. Tô com o controle. Eita porra. A gente fecha o inovador. Ah tá. Tá certo. Como é que é mesmo? Tô com o controle. Tô com o controle. Tô com o controle. A gente fecha o PT. Tô com o controle. Um pouco de direito. Então, isso vai vir. Mais uns breves de 5 minutos e eles vão jogar. Só quero ouvir essas 3 musiquinhas que são os 3 estágios do chefe do Makash Capondosca. Muito legal. Já vai dar 8 horas. Santo deus, como pode. E aí 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 Eu configurei um botãozinho pra acelerar o embolador aqui, cara, em alguns momentos, porque esse jogo é muito lento. Pô, a gente toma uma porrada da downgrade no spot, cara. Sacanagem. Eu tô devendo essa maratona já há mó tempão, cara. Mais de um mês já. O pessoal vai comprando. A galera quer muito Mooguin, né? Muito Biremá, porque Mooguin é caos, né? Eu adoro jogar Mooguin, mas... A gente tem que jogar uns outros bagulho também. Isso aí, manda aí Lutz. Só tem o Zez por enquanto, ele sabe andar Lutz. Tá ligado que tem um instante do Lutz, né, o Zez? Só escrever Lutz do jeito zoado, que tá lá na listinha de instantes. Peguei os dois mitos da frase, num instante só. Então eu tô risguendo que foi o original. Isso. Esse aí mesmo. Muito bom, muito bom. Caraca, mano. Isso é muito errado. Tirar o chicote quando a gente toma dando. Como assim uma live pra pegar Lutz? Como assim? Não tô ligado nessa live pra pegar Lutz. O pessoal pede vídeo pelo Lutz. Ah... Ah, tá. Agora entendi. É, não sei. Eu quase que não faço o IRL. Que agora é just chatting. Pô, dei molinho, mas... Tendi vários bagulho ali. Aí manda o sinal do vídeo no YouTube. Ah, tá. Entendi. Pô, posso fazer. O problema é que... Às vezes vai demorar muito, né, de um vídeo pro outro. Não é não? Que é o tempo do Lutz subir. Esse é o Castlevania The Adventure. De Game Boy. Vai ser essa semana toda Maratona Castlevania, bicho. E mandem. Mandem sim. Vai ser esse daqui. Aquele que quase ninguém gosta. Vamos dizer assim. Eu só acho um pouco lento. Não acho necessariamente ruim. Eu vou pegar uma das... Alguma Maratona Castlevania Futura. Pra jogar o remake dele. Ele teve um remake que saiu só pro Wii. E é muito bonitinho, cara. O remake dele é muito maneiro. Mas resolvi jogar o original primeiro. Acho justo. Puta que pariu, cara. Embora ele esteja percebendo por que tem gente que não gosta. Esse negócio de perder o chicote quando toma porrada é muito desnecessário. Puta merda. Aí eu não diria que ele. Aí é nessas horas que o titio vai, ó. Nossa senhora. Acelerei a emulação. O bicho acelerou muito, velho. Ah lá. Se eu estivesse fazendo speedrun. Cara, eu não sei se eu vou dar risquete, velho. Nesse jogo. Pode ser que aconteça. Pode. Mas eu não tô esperando, não. Mas eu não vou dizer nunca, né. Veio de novo, cara. Olha lá. A gente faz assim, ó. Pronto. Dá uma aceleradinha. Ninguém tá vendo. Ninguém vai notar. Puta que pariu. Ô. É pelo menos isso, ó. É quase. Tá tão rápido. Que é quase um save state, cara. Eu quero ver. Esse jogo parece que é curto. Parece que são só quatro ou cinco fases. Ah, eu resolvi jogar. Mas, ó. Depois deles, é. Amanhã vai ser o... Nossa senhora. Tô enfrentando o boss. O negócio do retroativismo é se tá tampando a barra de vida do boss, cara. Puta que pariu. Ô. Tá roubando o jogo. É... Amanhã eu vou jogar o... Castlevania... O Castlevania... Como é que é o nome? Drácula X. Do Super Nintendo. Aí, na quinta-feira, vai ser o Castlevania Rondo of Blood. De PC Engine. E, finalmente, sexta-feira, será a Castlevania Chronicles. De PlayStation 1. O Drácula X é um porte, né? Uma adaptação, considerada adaptação fraca, do Rondo of Bloods. De PC Engine. Porque só saiu quando foi exclusivo do PC Engine. E só saiu... Ou seja, como é PC Engine, ele só saiu no Japão. Não teve nem a versão americana pro TurboGrafx. Mas eu não acho o Drácula X um jogo ruim, né? Ah, pra poder... Por que que eu vou jogar só o original? Poder não jogar tudo. Super Nintendo é... Facilzinho. Eu nunca fui muito longe. Eu quero dar uma chance ao... Ao Drácula X. O Rondo of Blood é que eu nunca joguei. Tem, tem. Cansir. Eu consegui botar ele pra funcionar aqui. Só que ele só saiu no Japão, né? Então tá tudo em Japão. Mas na verdade, antes dele, eu vou bem fazer um teste porque eu consegui achar... Puta, que pariu. Ele me bateu? Ele me bateu. Não consegui ver. Foi muito rápido. Vai! É... Eu consegui achar uma... Uma versão de computador. Porra. Nem fala, cara. Eu já cogitei no passado tentar aprender japonês, cara, mas... Caraca, velho. É muito louco. É muito punk. Eu falei, não. Os caras... Vou ter que jogar em inglês mesmo. Eu tentei pegar um patch de tradução que fizeram. Mas por algum motivo, no meu... Na minha imagem de CD não tá entrando. Então o que que eu vou tentar fazer? Eu achei a versão... Esse jogo foi lançado pra computador também. Tem a versão de computador. Então eu vou tentar... Ver o... Puta, que pariu. A versão de computador. Como é. Se vai prestar. Se vai prestar e tal. Se vai dar certo aqui. Eu tô vendo a barra de vida do cara. Ah, tá ali. Aí, explodiu, porra. Ah, vamos ganhar na Achievement. Ganhar na Achievement. Da Tribo Gamer. O que que é isso? É um site pra pegar o jogo? Tem ele traduzido? Pô, se tiver, ótimo. Mas eu vou experimentar a versão de computador do World of Blood. Pra ver se tá em japonês ou não. Ah, tá. Vou procurar. Deve ter. Pra mim, na verdade, o ideal seria achar o... Porra, aí o vírus é foda. Aí eu prefiro jogar em japonês sem entender nada do que... Acabar com o meu computador. Por causa de vírus, cara. Porra. Aí não. Aí é sacanagem. Aí é maldade. Ah, velho. Tava com uma bolinha de fogo. Nossa, o jogo já é devagar. Ainda dá em slowdown, cara. Eu adoraria conseguir uma... Uma ISO. É do TurboGraphic CD. Eu adoraria conseguir uma ISO já com o patch aplicado. Só baixar o jogo, sabe? Mas eu não consegui achar. Eita, olha o bicho, mano. Eu não vou voltar pra matar ele. Ele que fica aí vivo. Ai. Ai, não desce. Ei, desce, tio. Que vagarosidade. Caralho, não dá pra andar no negócio. Tem que pular, tu viu? Caralho, mano. Tem três Castlevania. Castlevania de Game Boy. Falei, pô. É Castlevania demais pra eu ignorar. Porque não dá pra fazer maratona de Castlevania moderninho, né? Tipo, Symphony of the Night, pô. Os jogos são muito grandes. Como é que vai maratonar? Não dá. Não dá pra fazer um jogo em cada live. Ou no máximo em duas lives. Vai ter que fazer mais. Aí eu vou ficar um mês só streamando Castlevania. A princípio não é um problema. Eu adoro Castlevania. É uma das minhas franquias favoritas. Mas aí também acho chato ficar muito tempo fazendo um jogo só. Eu gosto de variar. Eu gosto de alternar. Eu vou ficar embaixo dessa vez. Deixa o que eles entrem lá. Isso meio que tem cura lá em cima. Tá, não chora não, jogo. Acelerado, é isso. Deixa eu acelerar um pouquinho. Puta merda. Saudade do inverno. O inverno aqui no Rio ainda é quente, né? Que dirá o calor. Cara, sabe que eu tô bolado, Zezio? Aqui no Rio hoje deu uma nublada, bicho. Mas deu uma nublada. Deu uma nublada. Medonha. Sinistra mesmo. Chegou a... Chegou a relampejar, fazer... Relampejar não, né? Trovejar. Chegou a trovejar, cara. Só que aí deu uma hora depois e o céu tava limpinho de novo, cara. Falei, porra, nem a chuva quer trabalhar no Rio de Janeiro, cara. Vai se ferrar, cara. Que merda. Porra, a gente aqui torcendo. Roubaram a chuva. Porra, quem roubou é uma pessoa desumana, velho. Roubar a chuva do Rio de Janeiro. A gente já faz treino pro inferno aqui. Porra, ainda vem roubar uma oportunidade que a gente tem de aliviar, velho. Sacanagem. Isso é crime de hondo, cara. Roubar a chuva a nós aqui. Percinho de exo. Ah, tá. Nunca vi essa porra. Eu sei que é baseado em livro e tal. Puta que pareu. Eu sei da existência dele. Apenas. Ah, eu tive que tomar um dano, claro. Mas é óbvio. Puta merda. Isso aí. Pau no meu rabo. Pra que se dá bem? Pra que a gente vê o máximo possível do jogo se a gente pode empacar na segunda fase? Se bem que se eu não estiver muito enganado, a segunda fase já é metade do jogo já. Não, deve ser cinco fases, não quatro. Eu já vi vídeo na internet. Eu vi o playthrough completo. Mas agora eu tô na dúvida se foi esse Castlevania ou se foi o Adventure 2. Oxe. Nossa mãe, o Game Boy tá chorando pra botar aquelas três bolas ali. Tem cara de ser pequena. E é jogo portátil, né, velho? Não dá pra ficar jogando. Na época, né? Não dá pra ficar jogando direto. Tipo, às vezes a pessoa tá jogando, ó. Acabou, tem que descer do fusão. Tem que ser rápido, né? Se consegue explodir a boleia que os bichos atiram? Eu acho que sim. Só que tem que ter uma puta mira, né? Eu acho até que tem hack de algum desses Castlevania de Game Boy que hackearam pra fazer como se tivesse sido lançado pro Game Boy Color. Eu tô pensando, eu vou ver qual é? Aí, certamente, eu vou querer fazer em live. Eu gosto muito de Castlevania, cara. É um jogo simples, matemática, maneira. A jogabilidade normalmente é boa, né? Eu gosto muito. Tudo de Castlevania é bem-vindo. O bicho anda muito devagar, cara. Como é que eu ia chegar ali? Eu também, porra. O anime da Netflix foi sensacional. Vai ter terceira temporada. O anime é baseado no... Ai, porra. Caralho. O anime é baseado no Castlevania 3. Que a gente zerou aqui. Na primeira maratona. O joguinho difícil, velho. O joguinho difícil. Entupi de save state pra zerar ele. Puta que pariu. Só que aí eles misturaram... Misturaram o Castlevania 3 com o Castlevania do PS2, né? O PS2 tem um... O Castlevania que se passa depois do Castlevania 3, né? Aí misturaram a história. Eu achei isso mó legal. E eu conheço, né? Porque eu joguei o do PS2. Então, quando eu vi os personagens... Falei, porra. Que maneiro, cara. Acho que aqui tem um segredo subindo. Opa, o segredo é eu morrendo aqui, caralho. Vou continuar subindo. Ok. Ok. É isso. Tá certo, Ju. Tá certo. Bem que não foi do começo, cara. Se tivesse sido o começo da fase, eu ia ficar bastante irritado, velho. Confesso a você que ia atirar um pouco da minha vontade de jogar. Acho que é pra descer, então. Vamos descer, então. Aí, ó. É. É o chefe, já. Tem que ficar matando os sapos aqui. Caraca, mano. Ok. O chefe é a parede que joga o bicho. Vai demorar um pouquinho desse jeito, hein. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu não tô sabendo. Ah... Só perereca. Perereca saindo do buraco, hein. Olha que delícia. Ai. Eu não posso perder a minha chicota. Eu pulei. Eu juro que eu pulei, cara. Só que... Tudo nesse jogo é lento. Ah, meu Deus. Eu tô pulando pra chegar pra frente mais rápido. Que agonia. Por que isso aqui não melhorou no chicote? Puta merda. Caraca, cara. Por que o começo tá me batendo tanto? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Por que isso? Fica saindo só aí. Ah, posta. Caraca, todo mundo é muito rápido. Ah, não acredito, cara. Porra. Eu vou chegar no boss e vou dar save state, cara. Puta que pariu. Tudo de novo. Caraca, que tristeza, velho. Ah, e tu pega o negócio... A porra já te tirou, já. Vamos dar umas... Aceleradas. Pula! Nossa, o problema é que acelera demais. Não dá pra controlar. Se ficasse duas vezes mais rápido, já tava bom. Mas não, fica 80 vezes mais rápido. Quando eu acelerar não tiver linha reta só. Caralho, não dá tempo, filhão da puta. Já é, Zezze. Quando der, você pula aí de novo. É nóis. Eu ataquei, cara. Como não fui. Ótimo. Nossa, quase não faz o salto. Nossa, quase não faz o salto. Nossa, quase não faz o salto. Eu botei pro lado, cara. Às vezes não lê o que a gente faz. É sinistro, cara. Fala, Pitron. E aí, Miguxo. Tudo bom? Como estamos? Eu já tô xingando de raiva aqui. Joguei tão pouco do jogo. Isso, exatamente. Já mandei umas dessas aqui. Esse jogo é desnecessariamente difícil. Pô, minha caceta. Ai, meu pai. Muito bem, cara. Exceto o calor, cara. O calor tá ridículo. Tronto. O Rio de Janeiro não está sabendo brincar. De ser quente. Tá bem tenso. Isso, me mata logo. Já tô na merda mesmo. Dá um save aqui. Bom, não precisa ser esse save boladão. Não pode ser aqui. Obrigado. Tá frio? Porra, que inveja, cara. Que inveja. Puta que pariu. Como eu queria estar num lugar frio. Eu tô falando isso, eu tô com o acondicionado ligado, tá? Eu tô fazendo calor. Puta que pariu. Adoro. Me enche de casaco. Não tô nem aí. Mas queria. Queria. Porra. Queria muito. Aqui tá fazendo 30 de noite. De dia tá fazendo 43. No asfalto faz 47. 48. 48. Puta que pariu. Por que que eu fiz isso? Era só esperar o arrombado. Dificultando a minha própria vida, cara. Ah lá. Merda. Dá pra pular e bater. Só não ser um idiota. Mas agora eu tô com bastante vida, pelo menos. Não sei. Uma ou mais de dois só? Aê! Porra! Ai, deixa eu coçar meu ouvido. Eu tomei banho antes de fazer a live. Meu ouvido coça. Meu Deus, cara! Então, salva. Tá. Fase 3. E agora? Eu ia pular porque eu achei que ia encostar no espeto. Oh, 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 oh! O que é pra fazer? Eu também acelerei ali. Eu sou um idiota. Eu tô acelerando a emulação quando a gente anda em linha reta, assim. Porque esse jogo é muito lento. Ah lá, viu? Não é pra pular. Mostra. Mostra, cocô. Não saiu o gemidão. Eu acho que o chatbot tá de lerdeza. Oxe. É aqui mesmo. Aí abre. A gente acelera. Olha a linha reta. Ah, não, não. Era pra ficar ali. Animal. Animal. Ficou correndo. O jogo é lento, cara. Não adianta correr. Cocô. Vou ver pra coisa aqui, ó. Ah, meu Deus. Essa porra de insta-death é um saco, hein. Não adianta correr. Eu não fiz nada de errado, cara. Eu só... Uma coisa que você pode fazer nesse jogo é andar e dar as patadas, cara. Só isso. Por que que não deu tempo? Ops, agora eu abusei um pouco. Vou ter que começar a andar logo. Olha aqui, ó. Eu não vou bater nisso aqui. Senão eu morro. Não dá pra bater em nada. Tô que bater na volta, se eu quiser. Ponto. Enfia o ponto no rabo. A gente quer derrotar Drácula, não vai fazer ponto. Nossa, aqui se eu não pegar, não... Aí, foguinho. Não dura quase nada. É porque como você toma qualquer dano, você perde os... Caralho, chupa o meu cu. Chupa o meu cu. Porra. Porra. Vai ficar... Pois é, vou ficar nesse gemidão hoje. Vou ficar gemendo de jogo cretino, velho. Não perdi vida porque eu quero vida. Caralho, os saltos desse jogo. São muito cretinos. Muito cretinos. O boneco não anda direito, não pula direito e tem um monte de buraco enorme pra passar. Eu vou dar save, cara. Dane-se. Caralho, ainda tem que... Olha só, olha só, velho. Não ataca na cordinha. Fudeu. Essa planta-fazona não pode saltar de cara, pelo que eu percebi. Tem que dar uma andada. Parece que eu tô jogando... Acredito, velho. Olha o que essa merda fez. Foda-se, Hardcore Mode. Caguei. Caguei pro Hardcore Mode. Caguei, velho. Caguei. Agora a Leisman. Leisman pode ser o inimigo, pode ser o meu personagem também. Nossa Senhora. Eu achei que eu não fosse conseguir. Ai... Que? Que? O que eu tô fazendo, gente? Não é pra cá! Eita porra! O que agora? O bicho não rola ao invés de morrer? Olha aí, olha aí! Isso! Isso! Ai, acho que você bateu na bunda do bicho. Caralho, se você faz um milésimo errado, já era, irmão. Tente de novo. Oh, meu Deus! Sobe! Caralho, sobe! Ah, meu Deus! Por aqui! Ué! Tem que estar com o chicote no máximo pra atacar. Eu vou quitar esse jogo, cara. Eu não tô acreditando nisso. Tá um pouco difícil de acreditar. rapidinho, deixa eu ver quem me perturba aqui. Não! Pula! Não! Pula! Pula! Ops! Acho que eu abusei um pouco! Tinha um chicote bonzinho ali, cara. solta foguinho na ponta! Isso aqui, cara! Você tá brincando comigo, consegui. Deus, é um castelo ou uma torre? Bom, deve ter uma torre no castelo, né? Sempre tem, todos tem. Rapaz! Se aquela tela me prende no teto pra cair depois, eu ia ficar bem puto. Acabou! 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 Ah, não! Chega! Chega de autos pro, cara! Porra! Eu tô tirando onda! Eu tô querendo tirar onda, cara! Tô no checkpoint! Save aqui! Não quero saber! Aliás, não! Se eu salvar na vida a zero, depois vai que eu fico preso! Ai, que destino cruel, cara! Que é o que eu botei esse jogo na maratona! Eu vou tentar ser mais bonzinho comigo mesmo! Eu vou demorahar na maratona! Caralho! O QUÊ?! Quando eu apertar o botão você faz o boneco do caralho. Eu não tô sacando. Eu não tô sacando. Fudeu! Tudo de novo. Quer dizer, tudo de novo não é porque eu tenho fase da mágica do save state, mas... Caralho, essa subida é toda de novo, cara. Não acredito nisso. Caralho, é tudo de novo, cara. Vai rolar save pra não terminar a subida aqui. Não deu certo. Não vai ratificar. Ah... 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 Ah, é, que quase que eu cometi o mesmo erro. Aaaaaaah! Apertei o gatilho e tudo, acelerei tudo. Não, melhor morrer logo. Eu não vou salvar lá em cima na vida zero. Eu não vou salvar. Isso tudo, eu vou salvar. Eu não vou salvar. Ah, eu vou salvar. Ah, eu vou salvar. a música é até simpática ai passei muito eita ai passei com o foguinho puta que pariu vamos tentar ai eu vou abandonar esse jogo eu vou abandonar o foguinho o foguinho o foguinho o foguinho o foguinho o foguinho p particulier descanso sem matar ai esse chicote fraco eu deixei essa самое acerto ai acerto o pulo o foguinho caraca é muito no limite, tem que ser pixel perfec caraca oh porra ah cara, puta que pariu, cada hora parece que funciona de um jeito tu hey mil titsador how are you man i'm raging with this game i think i'm gonna quit wow that's an amazing game dude i'm happy for you man you're gonna enjoy the shit out of this game it's amazing i could play it a couple of times it almost made me buy a ps4 only for that put obrigado de nada unlike this game which makes me wanna wanna quit castlevania completely but i won't good so now you can play something other than destiny 2 right you play a whole lot of destiny 2 i know i see you playing destiny 2 enough play something else haha ah pausa pra passar o nariz pfff pfff caralho i'm dying to play megaman 11 but I'm gonna wait for a price drop. It's kind of expensive now, $40 is a little too much, in my opinion. And I've got other games to play meanwhile, so I'm not in a rush. Uou! Já tá andando a paredona pra frente, cara! Ah! Ah! F*** this stage! Que fase filha da p***! Caralho! Ah! Por quê?! You got it for $10! Well, so you got it cheap! You got the PS4 version? This is f***ed up! Look at this! I can't! I can't! I can't! I can't! F***! F***! Apertei a m*** do botão! F***! F***! Se eu não tiver tempo agora, if I don't make it this time... ... ... ... ... ... Tem uma hora, cara. Ah! Ai, caralho! What? Ah, mas agora eu tô cagando porque eu tô usando essa aceleração. I'm speeding up the emulation. And that's... ...fucking me up. I know. I gotta use it... ...better. Now my chances are... Ah! Oops. Caralho! I pressed the button, the game is just like... No, you didn't. That's how slow this game feels. Ah, why? Por quê? O que? Agora eu precisava pegar aquilo ali, vai passar. I just wanna get through. F*** the fiery whip. Now this... Oh god. Oh god. Caralho, chega! Please! Enough! Oof! Oof! Whoa! Burgeman! Come on, Burgeman! Oof! Ae! Why? Why? Wait. Vamos dar save. Mas nem lutes! Cadê os lutes e vocês, cambada? Neo! Oof! Mas nem lutes! Man! Estou esperando! Todos estamos esperando! Come on! Tem que ter um Ae! Tem que ter um Ae! Um hip-a-trade! Pelo menos isso! Tem que ter um Ae! De um Ae! Tô! Vão! Tô! 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 O primeiro boss é agora um inimigo regular. Olha isso! Olha isso! Você vai... Isso é como você vai fazer, game. O jogo tá... Porra... Apenas... Ui... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela está em casa, ela não vive aqui. Ela foi só uma pessoa por aquele dia. Você não esquece de ela, você? Will you? I mean... Oh meu Deus, mano! Você é louco! Ui... Caraca... Ah... Não é uma razão, uma boa razão, para o seu nome, para o seu novo nome? Caralho, o bicho já morreu! Sai daqui! Agora está de volta! Eu não entendi! Ah! Game! Game! Por favor! Não! Apenas não! Não! Dá um save game aqui! Duas vidas! Não! 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 Oh, damn, I'm sorry. Eu fui mal, gente. I took a shower right before starting the stream. Now I'm wearing headphones. It itches, like... Ah, passa muito, velho. Ah, no! Oh, fuck. With no Whip of Grace, this is gonna be hell. Oh, much harder than it needed to be. Oh. Oh, my God. I doubt you said that. She was working, man. Come on. I doubt it. You don't have the balls to do that. Say that right up front. Out of nowhere. And how did she answer it? She was like, of course. My man. Of course she didn't say that. I have a boyfriend. Oh, okay. Yeah, that happens. I can't believe that. That part. E aí, Pitron. Devolita, me ajuda aqui. Pitron. Porra, tá foda. Que joguinho. Puta que pariu, velho. Cara, se o Castlevania original fosse assim, seria muito mais difícil. Puta que pariu. Você tomar dano e dar o Whip downgrade, cara. É ridículo. É ridículo. 1%. Ah, that's some realistic stats right there. Oh. O que eu faço aqui? Por favor, me ajuda. Oh. 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 Cara, eu não achei que esse jogo fosse ser tão desgraçado assim, cara. I'm short. This game is that cheap. Caralcar. This game is cheap. Caralho, eu acabei de pegar o bagulho. Oh, zona doesn't count. You always have 100%. This is my last try. É a última vez, cara, que eu vou repetir essa porra. If I don't make it this time, fuck this game. What? Are you insane? It must be crazy if you think I will try that many times. This game is stupid. Cara, sério, comparado com o Castlevania. Se Castlevania fosse só isso aqui, cara. Puta que pariu. I'm glad this doesn't represent Castlevania as a whole. Because holy shit. I would hate the game. The franchise. Everything. I would've had a chance. I don't think I would've had a chance. I don't know. I don't know. If Castlevania fosse isso aqui, cara. Mas o jogo é sólido, só como Castlevania 1 e 3, que são jogos incríveis, por favor. Cara, o jogo podia ser bem mais interessante. Obrigado. That's exactly how I feel. Cara, isso, isso. O simples fato de você tomar um dano e dar downgrade no chicote. Por quê, cara? Por quê? Por que nós temos uma dano e dar downgrade cada vez que nós estamos atingidos? Não Castlevania já fez isso antes ou depois. Isso é completamente maluco. Porra, eu vou jogar, cara. Eu vou jogar. Ou joga D4. Esse é só o começo da segunda maratona Castlevania. Amanhã eu vou jogar... Caralho, só vai. Só vai. Amanhã eu vou jogar o de Super Nintendo, o Castlevania Dracula X. Quinta-feira vai ser o Rondo of Blood, de PC Engine. E sexta-feira vai ser o Chronicles, de PlayStation. Todos eles são melhores que esse aqui. Todos eles. Hoje é o dia mais sofrido. Eu vou quitar essa porra desse jogo e vou jogar um outro negocinho também, só por curiosidade. Que eu queria enfiar numa maratona Castlevania mesmo. Quer dizer, na verdade eu não queria, né? Mas é a ocasião ideal. Mas deixa eu quitar esse aqui pra mostrar pra vocês qual é o jogo que eu nunca joguei. Que eu vou aproveitar aqui. Que eu vou abandonar esta caralha. Se bem que eu ouvi falar que os outros dois Game Boys são melhores. Puta que pariu! Eu ouvi que os outros dois games são um pouco melhores. Maratona Xbox? Não sei, o que eu vou fazer de Maratona Xbox, pô? Tem tanto jogo. A Maratona é franquia, não é console, pô. Eu tô pensando se eu faço outro Special Game Pass. Aí eu não sei o que jogar também. Quer dizer, eu tenho ideia, né? Puta que pariu! Vai tomar no cu! O que você quer que eu jogue no evento de Maratona Xbox? Ou joga D4? Fala pra mim. Dá uma sugestão aí. Se for boa, a gente estuda a possibilidade. E o meu nome é Lutz! Cadê os Lutz? O próximo Lutz vai ser Roleta, hein? Porque já subiram dois Lutz e dois do... E dois automáticos. Então o próximo vai ser Roleta. Manda aí, só mandar agora. Lutz! Get a Roleta right now, Neil. Just send a Lutz. Ah, recorde? Ahn... O recorde tá no Game Pass, né? Aí no caso... E se eu fizer um Special Game Pass? Eu... Eu... Posso ir ou não? Se não, né? Eu já fiz. Posso fazer. Caralho, eu não olhei. Eu fui olhar pro Lutz, cara. Porra! You're on PS4? Oh, come on, man! Você diz o recorde? Eu acho que o recorde veio com muita responsabilidade em cima dele. Era pra ser um joguinho mais... 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 Mais tranquilo. Mais low quality. E aí jogaram um peso em cima dele. Caralho, é um dos exclusivos do Xbox, não sei o quê. Sei lá, eu tive essa... Essa impressão. Mas eu acho que seja bom. Aí eu acho que a galera esperou demais. A galera achou que ia ser um puta AAA e não foi. Mas eu duvido que seja um jogo ruim. Eu joguei a demo no 360. A gente deve estar jogando a mesma demo. O negócio é não perder o... O chicote, cara. Perder o chicote aqui é letal, cara. Olha lá, porque é muito rápido. Eu não sei como é que ele ficou depois dessa atualização aí da... Ultimate Edition, sei lá. Como é que é o nome. Mas ele recebeu uma atualização aí que dizem que melhorou muito o jogo. Melhorou inclusive os gráficos. É, é uma essência de muitos jogos. Eu adoro beat em up. É um jogo extremamente... É um gênero extremamente repetido. O que você tem que fazer é tornar a repetição... A repetição divertida, né? De alguma outra forma. Ai, vai. Eu pelo Lutz joga D4. A roleta é sua. Deixa só aparecer. Sim, é. Tem que enrolar uma outra parada. Tem que ser visualmente interessante, visualmente dinâmico. Sei lá. Enfim. Existem formas de fazer isso. Esse salto aqui, cara... Edom, a filha da putagem. Eu tô morrendo todas aqui. Todas. Essa é a vida... Eu vou dar save state aqui, cara. Foda-se. Porque senão eu vou abandonar esse jogo, cara. Aqui, ó. Aqui é um upgrade de... de spot. E aí eu o perdoo logo! F***! Quer ver? Esse pulo aqui já me matou... umas... 18 vezes. ША0000003RD4Es. Eu te entendo! Eu não entendo! Não get isso! Não tem coisa que eu passo de fazer! Não tem coisa que nem capaz de fazer! This game is made on insta-kills, that's fubbed up. Spikes everywhere. This is not Castlevania, this is Castle Spikes. O jogo só faz a gente ficar morrendo em um golpe só, que coisa irritante. Mio and his Zona Obsession. Fuuuck you, enemy! Olha só isso cara, esse inimigo é caótico, esse trojete ainda bota mais de uma, olha só. Pronto. Pronto. Saudações, Iggy! Tô passando raiva aqui com essa porra desse... Eu vou quitar esse jogo, eu vou quitar esse jogo. Eu não quero, eu não preciso disso. Como é que você tá Iggy? Desculpa, eu tô dando rage aqui cara. Eu me esforcei, eu me esforcei pra gostar desse jogo cara. Porque é um jogo que a galera costuma não gostar. Eu tentei, juro que eu tentei. Mas tá foda. Tá foda, bicho. Que caralhos aconteceu ali? Não, não. Vou esperar a próxima agora. Ops, acho que eu... Ai! Ah! 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 Tem que ser... Tem que ser... Eu não gosto de jogar o jogo assim cara, eu só tô forçando a barra aqui. Eu tô machucando a mão cara, eu tenho que parar com essa porra. Tenho que parar com essa porra. Vou na próxima, vai. Eu tô acelerando a emulação pra... Sei lá velho, porque esse jogo é muito lento cara. Ele já é lento, ele ainda tem slowdown. Então... Tem-me. 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 Tem né-me Um cara só tem uma cara. Tem-me. Tem-me. Ok cara, foda-se, vamos assim senão não vai, senão não vai, save, senão não vai rolar, Desculpa, I'm sorry but... This is the only way. Get my loots, Neo Geo. See you, Neo. When you don't wanna send loots, somebody else does for you. You should be grateful. essa coisa não acaba vamos rodar a roleta vamos rodar vamos rodar a roleta do joga D4 nem abri a porra do do negócio, cara eu tô fora aqui, tô torto da câmera eita, tá caindo a câmera tá caindo ó o Zez, voltou na hora, vê aí na hora da roletinha, pra ver se ele ganha alguma coisa peraí que eu demorei pra abrir aqui Spinwheel, pronto porra, dei rage direitinho, cara já tô dando rage há mó tempão, já esta caralha ah, e sem meguito só pro joga D4, infelizmente dessa vez né, Neo is playing God of War he must be happy não dá pra passar não dá pra passar mais arraóóóóóóóóóóóóóóóóio Oxi! Caralho! Vou esperar. Vou chegar bem pra cá. Aqui eu vou tomar uma porrada. Isso. Três! Ai! Puta que pariu. Tá vendo, gente? Eu tô jogando pra vocês não jogarem esse jogo, tá? Então vocês já viram bastante coisa. Sobre esse jogo. Não dá. Se eu ficar ali pra pegar o negócio, eu não passo. Vai ser um servistente por tela daqui a pouco. Vem aí, vem aí. Vem aí que... Eu pulei pra frente, cara. Ai! Ah, não! Quase que eu apertei. F ali, cara. Pra salvar é shift F1. Puta merda! Ah! Eu tava em cima. Cara, eu odeio jogar assim, cara. Mas é porque... Puta que pariu. Caralho! Consegui! Não sei como. Mas que que adianta? Eu vou tomar uma espetada na fuça. Eu vou perder o bagulho. Um pontinho de vida. Caralho! Ainda vem esse bicho de novo. Para! Pulei pro lado! Vamos esperar, então. Vamos esperar tudo. Eita, ferro! O jogo é tão lento que às vezes ele não lê o comando. Se você fizer... No momento que o jogo decidir que tá de lentidão, ele não lê o seu comando. Boa! Olha o macho viciado aí. Porra, macho. Na moral, que dia de rage. Vai se fuder, cara. Eu tô muito puto com esse jogo. Essa porra é becoreba, velho. Vai, 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 vai. Deu, 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 deu. Isso. F*** isso. Save game. Eu já tô sem a porra do chicote. E aí, macho. Mais uma vez por hoje. Obrigado por ter vindo, cara. Aliás, obrigado a todos, né? Só que teve a galera que veio aí a tarde, veio o message. Tem a galera que tá vindo só agora. Quanto tempo, né? Verdade. Tá certo. Ah, mano. Não faz isso comigo. Don't disappear. Don't disappear. Don't disappear. Morre. Aí, deixa o outro lá. Ah! Opa, que isso? Que isso, viciado? Eita. É, jogador E4. Consegui passar um pouquinho, mas... As custas daquele save state nojento. Café, café é bom. Agora eu não vou atacar o negócio. Vai ser um, dois. Uau, esse é o alcance desse inimigo, cara. É muito estranho, cara. É muito estranho. Vocês têm que jogar pra sentir, pra entender, tá ligado? Então, já que tá chegando a galera do Lutz aí, ó. O problema é que se ficar voltando muito, vem outro bicho atrás de novo. Quer dizer, o da frente também vem de novo, se voltar muito. That classic respawning enemies bullshit. É. É, ee, é. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Motherfucker in my face. Ae, uma corona E um chicote normal, pelo menos Ah, save this Tá, pronto This is the final boss Por isso que tá difícil assim Pronto, acabou Por isso que tá difícil assim This is Dracula already Por isso que tá difícil pra caralho Dracula é judeu Não posso tomar porrada Agora a gente vai zerar essa porra Tá muito perto pra não zerar Puta que pariu Que porra de padrão é esse Padrão filho da puta Vamos pegar uma macete nessa porra Olha lá, cara A gente aperta o botão e não pula É muito lento Olha lá, velho Opa Fudeu, fudeu Eu devia saber isso que aconteceu Vamos acertar aqui Os dois primeiros a gente já pegou Eu pulei Não, agora eu fiz errado Se eu pular na hora certa Eu acho que eu não tomo Vai tomar no cu Bota uma dentadura no cu E ri pro caralho E vai pra puta Thank you Mas agora Agora não vou dar Não posso dar quit agora Na frente do último chefe Meu irmão Dane-se Fica ativando castanhas Pois é É o que dá pra fazer No Game Boy, cara É o Drácula Alternativa Você não conhecia essa frase dele? Essa frase dele é um clássico Puta que pariu Cara O jogo tá todo lento Tá todo cagado A gente aperta o botão E ele não lê, não Essa porra Caralho O jogo Como é que um jogo lento Desse dá slowdown, cara? É só ficar aqui, né? Ser muito burro Acho que eu posso bater duas vezes Porra É isso, cara Porra Peguei É só pular aqui É só decorar Hum Ah Claro Uou A gente vai achar A gente vai conseguir Esse aqui é muito viciado Boa Joga D4 Lutz Números Caralho A gente vai conseguir A gente vai conseguir Como? Como isso aconteceu? Funciona de um lado Não funciona do outro Não Peraí Tá bom então Não funciona do outro Não funciona do outro Vambora Caralho Eu apertei A caralho A buceta do pulo Caralho Que ódio A gente aperta o botão E o jogo Não reconhece Ah não Não é aqui É aqui Só que daqui não pega Cadê a minha zíbia? Ai Não Não Obrigado Pode dar tudo De rage Que esse jogo Merece Puta Que pariu Vou ficar aqui Logo Vou ficar aqui Porra 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 Aqui parecia Que eu tava conseguindo Atacar Ai ai Não Eu não vou quitar Agora Agora Eu sabia Que esse jogo Só tinha 4 fases Eu vi A porra Do vídeo Na internet Eu tô apertando Pula Você pula Para de teimar Quando eu apertar o pulo Você pula Caralho Pula Porra Tem que Pagar propina Para você pular Agora Vai ser uma Merdeza Para derrotar ele Cara Um chicotinho Normalzinho Vamos lá We are patient We're gonna do it Ah não Só posso tomar mais uma porrada Ah Fuck Caralho Depois de uma Rodada Da primeira Forma Tão boa Cara I don't know If I can repeat That Caralho Quando eu pular Você pula Cara Não apertar Porra Do botão Você pula Não me vende Teimosia Não Não me vende Teimosia Tem que ter um timing De pulo Ferrado Aqui Para Para Ah Um chicote Puta que pariu Não Não Sai daqui Sai 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 Ele tava com um pontinho de vida Cara We have one HP left One Caralho Pula Pula Boneco A gente aperta o botão Ele não pula Ele não pula Olha lá Cara Chego aqui Chego aqui A gente aperta O Castle O Castle Vendor A gente aperta o botão De pulo O desgraçado Não pula Fica olhando Que nem um arrombadinho Para o negócio Porra O Drácula Querendo Comer o teu rabo E o desgraçado Não pula Porra Pula Caralho Botão de pula O que? Enfeite? Ah Eu estraguei tudo Já Estraguei tudo Eu estraguei não Essa merda estragou Porque não pula Essa caralha Aí ó Pula Quando apertar o botão Você pula Você pula Você pula Eu estou apertando o botão De pulo Três vezes Para cada salto Ah lá Pronto Se eu não apertar Três vezes Não pula Agora eu levantei Antes da hora Fudeu Estragou o negócio Aí não basta Aqui Merda Jogo Lazarento Por isso que ninguém gosta Dessa merda Não pula A gente aperta Porra do botão Desgraçado Não pula Pulei errado Agora pulei errado Agora fui eu Agora fui eu Agora fui eu Ah tinha mais um vamos tentar não devia vamos lá vai demorar o dobro do tempo vai tomar o dobro do tempo mas o que é isso por que aquele filho da puta daquele mocego ainda está ali vai embora sim, eu pensei que ia ser muito viciado, mas acho que vou fazer isso eu vou salvar o dracula normal já está de boa mas agora eu descobri por que o jogo botou esse negócio de você tomar uma porrada e tomar downgrade porque com o chicote com o chicote ele fica fácil ele toma muito dano por isso que eles botaram essa porra de tomar um downgrade quando você leva dano senão o dracula ia ficar ridículo se não for agora não vai mais Se não for agora, não vai mais, bicho. Nossa, tortei tudo aqui, velho. Tortei tudo aqui. Eu quase quentei, cara. Quase quentei. Obrigado. Nem o sprite do negócio é um sprite decente. Ele grande na tela. Nem pra isso bota a porra do sprite decente. Puta que pariu, velho. Caralho. Deixa eu responder aqui um zap rapidinho. Vou xingar aqui o Drácula, a família dele. Caralho. Não quero CC? O que é isso? Ai, tem mais um tempinho de live aí. Eu vou empurrar o outro jogo que eu queria aqui. A Maratona Castlevania é a melhor oportunidade possível. Então meu nome é Lutz. Pera, deixa eu clicar aqui rapidinho, gente. Um, dois, três, quatro. Foram cinco, na verdade, agora. O próximo Lutz é a roleta de novo, hein. Um crédito final. Um crédito final. Um crédito final. Ah, 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 ah. Aqui está o seu crédito final. Aqui. Aqui está. Aqui está. Ah. Crazy motherfucker. Por que você faria isso para mim? Por que eu faria um negócio desse, cara? Eu vi a porra do castelo cair e é isso aí, né? Acabou, chega, não tem mais. Será que eu vou passar... Cara, eu não passei tanta raiva assim nos outros Castlevania. Não passei mesmo. Ai, gente, eu tô suando. Opa, o que eu ouvi? E aí, raposinha? E o desgraçado não morreu, cara. Olha lá. Todos bem-vindos. Chegaram no final da live. Isso é o final do jogo, olha lá. Quer dizer, o final da live não, mentira. O final do jogo. The End. E aí o Drácula não morreu. O Drácula is not dead. Não, vou desligar um pouquinho o... 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 O coisa aqui. Não dá, velho. E aí, Kitsune, raposinha? Como é que você tá, querido? Faz tempo que você não aparece aqui, cara. E aí, o que eu aperto aqui? Acabou? Reset over. Pronto. Stage 5? Stage 5? Como assim? Tem fase depois que... Isso aqui é a primeira fase? Eu nem lembro mais se isso é a primeira fase ou não. Acho que é. Alt F4, né? Pelo amor de Deus. E aí, Zera Twitch? Por que que tá fase 5? Não, isso é a primeira fase. Eita. Tá maneiro, Kitsune. Obrigado pela raid mais uma vez. Quem não conhece ainda, fica à vontade aí. Jogador trintão. Hoje é dia. Estamos começando a segunda maratona Castlevania. Eu não vou jogar esse Castlevania todo de novo. Porque eu já xinguei desgraçadamente, cara. Cara, na moral, vocês não têm ideia, bicho. Eu xinguei muito. Eu xinguei muito. Zera Twitch já conhece, não? Já. Já eu lembro de você. Obrigado. Exatamente nesse tipo aí. Eu fiquei muito curioso. Por que que tá Stage 5? Mas eu tô achando que é igual à primeira fase. Os inimigos... Aquele inimigo ali é o da primeira fase. Não vou jogar essa porra de novo, não, cara. Não estou jogando essa porra de novo. Tu viu? Eu configurei um botão pra acelerar a emulação. De tão lento que esse jogo é. Esse jogo é muito lento, cara. A quarta fase, cara. É tanto babulho pra você morrer com um hit só. O jogo tá em slowdown, certo? Durante o slowdown, se você apertar o botão de pulo, o desgraçado não pula, velho. Ele não pula. Ele simplesmente não pula. Isso aí, meu nome é Lutz. Quem for de Lutz, manda Lutz. Quem for do Quest Mode, temos Quest Mode. Então, se você estiver curtindo aí e quiser dar uma moralzinha com o sub, vocês vão ganhar uma moralzinha também. Não vão só dar uma moral com o sub. A gente tem nossos esqueminhas pra subs aí. Nossa. E... E Titio tá com um esqueminha novo. Um outro esquema gratuito também, parecido com o Lutz. Que é de um aplicativo chamado FarmStreams. Galera, FarmStreams. Acabei de começar. Acabei de ser cadastrado e... E colocaram pra funcionar. É um... Um aplicativo só tem pra Android, por enquanto. Mas o cara me garantiu o que eles vão fazer pra iOS depois. Em breve, né? E... Ah, chega. Vamos jogar outra coisa. Vamos jogar outra coisa. Eu já sei qual jogo. Eu só não sei se é Game Boy Color. Ou se... Ah, cheio. É, tem Game Boy Color. Vamos ver. Melhor oportunidade de jogar esse jogo é numa maratona. que é seu vender. Eu não ia jogar ele de outra forma. Então, vamos lá. Não, fica grande tela. Fica grande tela. Tela tá grande pra vocês? Tá, né? Tá. É, você vai baixar um aplicativo lá na... Vai na Play Store. Vou até escrever pra vocês. Ah, tá Game Boy Color, mas tá tudo preto ali. É... FarmStreams. É esse nome aí, ó. E... Nesse aplicativo, você vai ficar... Vocês vão farmar. Como é que é a farmação? Como é que é o farm? Vocês vão ficar assistindo... É uma propagandinha de 30 segundos. Que é de Drácula, pô. Ele foi comprado na loja, então eu já tô enfiando ele na maratona que é seu venho, né, Game Boy Color. É. Eu nunca joguei. Primeira vez. Vocês vão baixar um aplicativo com esse nome aí. FarmStreams. Aí vocês vão assistir... Vão ficar assistindo as propagandinhas. Cada vez que você assistir a propagandinha, você vai ganhar uma moedinha lá. Depois de um monte de moedinha, você manda uma mensagem na live do streamer. Parecido com o Lutz. E aí, pro streamer, vira uma monetização. Entendeu? Então, é uma outra forma gratuita de dar um apoio aí. Que a gente tá começando agora. Tá? Acabamos de começar a funcionar com... Com esse jeito aí. Com o FarmStreams. Não sei se vai ser legal, se não vai. Sei lá. Eu espero que sim, né. Eu acho que é tranquilo. Mas é isso aí, gente. Vamos pro jogo. Chega de falar. Achei que eu me livrei dele. Ah, deixa pra lá. Talvez eu vou... Nossa, acabar com ele de uma vez. Mas, mestre. Talvez ele tá mais forte do que ele já esteve. Desonar Bodyguard. Enquanto isso, gente. Fiquem por aí. Ô, que bonito, Game Robles. E a noz, ó. Ó. Ah, seu lindo. Eu pretendo premiar vocês muito bem premiadinhos com o FarmStreams também, tá? Igual já rola com os Lutz. Pretendo fazer com o FarmStreams também. Tô só deixando a galera chegar. Começar a usar, né? Se habituar, se acostumar. E aí, é isso, gente. É isso. É isso e assistir as lives. Na verdade, eu prefiro que vocês assistam a live mais do que mandar essas coisas, né? Mas já que vocês estão aí, dá pra fazer também. Ah, tem tempo. O volume desse jogo tá muito baixo. A Twitch é pesadona, né? Não, de boa, Game Robles. Tô ligado. Isso aí é... Eu também não faço tudo que eu gostaria de fazer. Eu tento, né? Eu dou meu sub do Prime. Vou rodando entre vocês e tal. E é isso aí, cara. A gente vai levando, sim. Tentando ajudar todos os nossos amiguinhos. Streamers legais. Mantendo a nossa... Nossa rede... De... Retro-sensuais. Viva. Viva e funcionando. Gente, o volume desse jogo é muito baixo. Reapresentar o jogo. Nossa, jogabilidade já é melhor que a do... A educação... Ah, atira pra cima também. Nossa, o índice tá muito alto. Amente tem muito volume pra ouvir o jogo. Mas relaxa, gente. Podem mandar os instants à vontade aí. Depois eu baixo o volume aqui. Eu não entendi como é que ele vira. Ah, é ali. Normal e bad. Ah, entendi. Já começa o jogo na Clock Tower, cara. Será que vai ficar... Ah, são três coisinhas. Agora que eu vi. A música é bem simpática. Ah, sempre converte em moeda? Ah, eu vou precisar da moeda depois. Tenho... Os elementos de RPG. Ah, e atira na escada. Pelo amor de Deus, velho. Muito melhor. Troca por vida? Bom, bom. Ah, obrigado. Pela dica. Então é um Castlevania Mega Man isso aqui, né? Tem que ficar carregando o tiro. E agora? Pra lá ou pra cá? Tem os dois. Mano, eu vou dar um tiro carregado em todos. Ah, é, né? Ah, eu ouvi falar. Eu vi um vídeo a respeito. Porque esse jogo tem várias censurinhas, assim. Então... Isso, é. Esse tipo de coisa. Nossa, tem o Chris de Drácula. Tem o avô Drácula também. Aqui tem que virar, né? Olha que da hora, velho. Avô, cara. Quem é o pai do Drácula, caralho? Ih, o que eu tô fazendo? Ah, é isso mesmo. Blácula. Ah, ele atira pra cima. Eu sou muito burro. Eu esqueço disso. Ah, peraí, jogo. E mais nem lutes. Olha o lutes aí. Mas esse não vale. O próximo... O dono do próximo lutes de verdade vai ser... Vai ganhar a roleta. Esse não conta. Quer dizer, ele conta, mas não pra roleta, né? É esse que era da suástica, não era? Ih, derrotei o fantasma. Eita, ferro. Esse é o pai do outro. Pronto, derrotei também. Ô, porra. É sério que são três estágios? O primeiro chefe do jogo? Caralho, mano. Que loucura. Você é louco, mano. Quatro tirinhos concentrados. Ok. Agora vem o outro. Ih, tirante da hora. Hum, eu tomei uma porrada aqui, trouxa. Pronto, chorou. Agora vem o vô. Ah, é? Caraca, vô. Devagar aí, vô. Game over. Vou ter que jogar a fase toda de novo? Puta merda, hein? Aí não. Aí tinha o match save state, entendeu? É, por essas e outras. Mas tudo bem, não é tão difícil assim. É só questão de saber o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Ah, maneiro a carinha dele ali embaixo. O que tem? Montanha russa. O que é a fase? A transição de terra é legal. Ele dá um sorriso simpático. Japa ali. Eita, ferro. Vou ter que dar habilidade? Aí você complica o titio, hein? Eu não, né? O jogo, no caso. A culpa não é sua. A culpa é a do jogo. Mas a musiquinha é legal. A musiquinha é da hora. Gente, ele atira pra cima. Eu tenho que parar de pular pra atirar. O Game Boy tem muitos jogos surpreendentemente bons. Surpreendente pra mim, porque meu contato com o Game Boy sempre foi nulo, pra falar a verdade. Um amigo meu me deu um Game Boy há muitos anos atrás, mas só tinha o alho. Então, era uma coisa que eu tive, que eu soube sobre o Game Boy. Pra continuar a maratona? O que você tá? Você tá fazendo live? Eu não vi, cara. Eu ia ter atrasado pra começar às 7 horas. Então, eu nem visitei o bonde. O que você tá jogando? Dynamite Head, Crew Ball. Nunca ouvi falar. Ah, não. Dynamite Head eu já ouvi falar. Esse Crew Ball, não faço ideia do que é. Eita ferro. Ah, eu ouvi falar desse jogo. Eu nunca vi. Caraca, que doideira. Pimmel do Motley Crew. É isso aí. Agora vamos lá. Ai. Carreguei o botão errado. Bom, morre aí. O voo é que... Eu tô pulando, não tô conseguindo pular por cima dele. Ah, ele veio desse lado dessa vez. Ô, voo, você tá... Era só sobreviver. Cara, eu não sabia que era só sobreviver. Mestre! Ai, tem cutscene, meus cacete. Eu não sabia que era só sobreviver. É você que me traiu e foi pro lado do Garamoth. Não foi, morcego. Isso foi... Me desculpa, mestre. Você pode me perdoar um dia? Pode-se facilmente perdoar um traidor morcego. Eu não sei o que foi honesto com o senhor, mestre. Só aconteceu. Hum! Eu não tenho tempo pra ficar por aí. Eu sou uma pessoa ocupada. É, a qualquer hora eu vou jogar algo do Nintendinho também. Vou aproveitar. Você está prestes a ir atrás do Garamoth agora? Se sim, você pode me levar? Qualquer um que vá pro lado dele dessa vez vai se dar mal. Se estiver ok pra você, então você pode vir junto. Sim, sim. Eu vou te juntar com prazer. E meu outro amigo morcego vai ajudar também. Crystal Lake. Espera, eu tô indo também. Mas o... Esse jogo japonês... Esse jogo no NES só saiu no Japão, não foi? Enquanto morcego, velho. A gente quer Shift F1. Vou me ajudar sempre que eu quiser. Ok. E aí, o que é esse Draco? nós somos uma bruxinha. Já com problema? Isso pode te ajudar? A gente vai formar uma coisa. A Gargolhas de Quest é RPG, não é? Maradona. Maradona. Quero vida. Bolas de Cristal sabe o seu futuro. Escolha uma. O que é isso, gente? Tem a Nioh! Ah, não postei atenção. Eu vou escolher uma aqui pra acompanhar e vai ser essa. Não lembro o que é que ela tem dentro. Jogando Jump Pop. Boa sorte. Eita, ferro! Vou te tornar uns balões. Ia ficar bonitão no IAIG esse jogo com colorido. Não tenho dúvida nenhuma. Esse bobear deve ter algum hack pra esse jogo ficar colorido, cara. peguei duas vidas. Isso aí aqui de Drácula. Não, chega. Tá bom assim. Ah, eu tenho que botar ali o morcego. eita, ferro! Eita, ferro! O que eu quero isso aqui? Pô, lá! Aí sim. Ainda bem que eu fui pegar essa porra. Ué, velho! Não, eu quero sair, não. E o meu nome, Lutz? Eu sempre desço? Ah, mano. Não vou mais entrar nesse aqui, não. Esse aqui é Kid Drácula. Kid Drácula para Game Boy. Não! Ah, ele tá me sugando. Não tô entrando. Isso. Obrigado, Game of Thrones. É isso aí mesmo. O Gamerópolis é nossa enciclopédia ambulante. Pomba, subiu outro Lutz do System, mas eu vi dois Lutz de vocês na fila, pô. Que loucura. O System resolveu me encher de Lutz dessa vez. af, que bom, mocego. Que bom, mocego. Porque o ataque, ó, vai pra trás. Gostei. Gostei, gosti. Nossa, velho. Que cara de Mega Man esse jogo tem. Aí, ó. Eita! Vamos dar um save maroto agora? Vou nem mandar, hein. Vou ser brabão agora, hein. Me sumando no finalzinho. Eita ferro. Agora entendi! Agora entendi, agora entendi. Será que é o caso de eu virar mocego? Ah, não. Botão errado. Botão errado, cara. Pode gastar a duração. É, eu vi que são cinco segundos, eu acho. Mas aí eu dou uma adiantada. Ah, não. Ah, não. Mas aí eu não posso. Eu tenho que só na... Eu vou usar só naquela parte do... Ih! Na parte que a ponte cai lá. Aqui. Ah, eu tô me embolando com os botões. Eu tô me embolando com os botões, cara. Eu queria que os botões fossem ao contrário aqui no meu controle. Mas eu vou conseguir. Porra, pois é, né, cara? Meus amigos xixião Game Boy. Nossa Senhora, eu lembro de ser comedor de pilha. Na época... Na época que estourou o Pokémon, cara. Pokémon mesmo, primeirão do Game Boy. Todo mundo na escola jogando. Caralho, mano. Toda hora, velho. Ah! Save state, cara. Porra. Ah, com carregador. É bom, mano. Nos anos 90, nem todo mundo teve essa maldade, né? Ela ficava, não, compra pilha, compra pilha. Pilha é barato. Pilha custa pouco. Esse é o que pula, garoto. Esse aqui. Esse game é bom. Eu estou gostando. Eu estou gostando. Eu estou gostando. Eu vou ficar segurando aqui. e chego aqui e morro que nem um viado. Porra! Porra! Olha que sacanagem, cara. Mano, como é que passa disso? Como é que passa disso? Caraca, não. Alguma coisa que eu não estou captando. Eu tenho que dar um pulão lá na frente? Dar uns ataques me pulando e atacando pra frente mesmo? É, então. Essa foi a ideia que me ocorreu agora no Game of Thrones. E ir matando os bichos na frente mesmo. Mas é um tiro comum, não esse aí. você deveria, Neo. Eu tenho certeza que há muitos jogos bons lá. Pô, mas... A ponte anda muito rápido, cara. Ela não espera... Drácula X, Peppy 2. Yeah! Ah, o Drácula X é o Hound of Blood, Symphony of the Night. Esse eu queria. Se eu tivesse saído para o Xbox, eu teria comprado. 10, 10! E aí, irmãozinho? Tranquilo? De boas? Depois de muito rage em Castlevania Adventure, vim tentar, vim conhecer o Kid Drácula. Como é que está, mano? A gente deve ir aqui mais uma meia horinha. 40 minutos, talvez. O Kid Drácula nunca tinha jogado. Agora, eu estou bom a nada com essa fase aqui, porque esse pedaço da ponte aqui está injusto. Está injusto isso aqui, cara! O que é isso? Porra, eu estou gostando tanto do jogo. Eu não acredito que uma fase vai estragar a minha experiência, cara. Porra, mas a ponte não para de descer. Ela não cai só onde você pisa. Ela cai inteira depois que você pisa na pontinha. E para atacar, ele para, olha. Ele não ataca andando igual o Mega Man. eu fiz um monte de comparação com o Mega Man até agora e virar o morcego imagina no Galamorf. Pô, tem que chegar lá primeiro, né? Eu metei o save aqui logo. Já passei o resto da fase. Não vai me dizer que é só isso que eu tenho que fazer. só andar. Não, animal! Ah, eu nutelo mesmo, Iggy. Eu nutelo porque a gente não tem mais todo o tempo do mundo. Então, vai rolar nutelagem mesmo. Não tem problema não. Ah, assim vai. Assim vai. Aí sim. Dane-se a moeda. Porra! não acredito. Estava bolado de um jogo de uma fase estragar tudo para mim. Agora ferrou. Outra é boss já? Porra! O Jason, cara! Eita! Por que eu achei ele para cima? Vamos ver na montanha-russa. Eu sou brabo, rapaz. Sou Nutella, não, rapaz. Eu só uso Save State, só. Acabou já, o chefe? Não. Ah! Aí não. Aí não. Aí eu não salvei, mané. Eu não salvei, velho. De onde vem? Puta que pariu! de shotgun foi foda. De shotgun foi foda. Caramba, perdi todas as moedas. Ah, não. Aí não. Aí é sacanagem. Aí é falta de respeito. Está vendo? Ainda bem que inventaram. É, eu pensei a mesma coisa no Rick e do Splatterhouse depois que eu pensei... Eita, o que eu fiz? Agora vai com esse mesmo. Esse jogo no Game Boy Color seria maravilhoso. Por que que não trouxeram para o Game... Aliás, mas aí não é só trazer, né? A questão é o... A Nintendo fazer a versão Game Boy Color. Agora fodeu. Acho que agora é para eu usar isso aqui. Não. Não dá, não. Ai! Esse pulo por cima da cabeça das coisas é que é meio zoado. Eu não salvei, né? Tem isso? Aonde tem isso? Deixa eu ver. Vídeo... Não sei aonde faz isso, não. Se você me ensinar, eu estou usando o do Retro Achievements. O Game of Thrones. Se você souber como faz, é o Visual Boy Advance. Ah, eu não preciso coisar o primeiro. É o Visual Boy. Porque eu sei que o negócio de jogar Game Band e Super Nintendo faz isso. Dá umas cores. que eu fiz. Ah, olha a merda que eu fiz. também que eu tiro carrega rápido. Opa, macetei. Droga, quase. Calma, eu não sei se acabou tudo. A primeira batalha já foram três formas. Acabou? Snider Elite 4? I'm not into these kind of games. Homing Attack. Olha aí, mano. What do you like this time? Eu quero lives. Eu tô na merda. Who do you choose? Grab that. Vamos ver a letra A. Vou tentar segurar a letra A agora. Eu já sei. Mega bem Drácula isso aqui. No, you tell her you want it. Reminds you in the air to catch as many bats as you can. Porra, tem que pegar cinco? Não, não tô pronto, não. Tem que pegar... Nossa, que embaçado, velho. Caralho, mal vou ganhar uma vida. Olha, eu demorei. Quando eu comecei a entender... Comecei a entender. O Diness é bem colorido. Só que o Diness só saiu no Japão. Tem que ver se... Tem que ver se... Se tem uma versão traduzida. Se tiver, eu faço ele. Porque ele foi comprado na loja aqui, o Yig. Foi o Pause Continue que comprou pra eu jogar. Eu vou tentar ganhar mais vida de outro jeito. Ele tá hétero, então vai ser fantástico da KKK. Então agora sim vai ter roleta. É do Gameropolis. A roleta. Pronto. Pá. Não, cadê? Aqui. Xablau. Tem um quiz no Diness. Ah, meu irmão, então. Eu já não sou bom em quiz. Ainda vem em japonês. Aí, 50 MB para todos. Bombapete. Tá bom? Tá bonito? Deixa eu ver quantos faltam agora. Tem um na fila. Como é que ficou aqui? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Então vamos lá. Nove. Já tem um nove na fila. Só falta um três pra ter roleta de novo. My name, Lutz. Pode pôr um pouco de notas. Caraca. Não, deve ter uma versão traduzida. Deve ter. Aliás, eu vou na A de novo porque eu tô aprendendo. Agora que eu entendi como é que o jogo funciona. Esse ficou muito bom, cara. Futebol Brasileiro, 96. Caralho, mano. Eu lembro dessa porra desse jogo, cara. O Hacking Super Nintendo. Pô, filha da puta. Só porque eu disse que tava entendendo como é que funciona. Pô, tem uns que pulam... Não vem pra baixo bastante, pô. Uma sacanagem. Mais um só. Ah... Tá bom. Três vidas. Tá bom. Chega. Options. Game Boy. É melhor deixar? Não. Ah, filha. Já vai, Iggy. Valeu pela visita, então, mina. Boa noite. Beijo. Bom descanso. Amanhã a gente se vê com Castlevania, Drácula X e Super Nintendo, hein? Chega aí. Ah, qual número que vai cair? Dois, três, três, não sei. Vou botar esse. O que eu tô fazendo? Do PC Engine? Sim, consegui rodar. Eu só não consegui pegar o patch de tradução pra botar na ISO. Eu queria botar, mas eu não consegui. Acho que deu algum problema na minha ISO. Sei lá. Não sei. Pô, tem que gastar um monte de moeda. Como que eu vou saber? Postei um monte de moeda. Vou ganhar alguma coisa. Porra, não quero mais não. Chega. Não quero mais nada. Vou salvar aqui. Pois é, cara. Você ouviu, né? Você viu como é que ficou o som e tal, não sei o quê. que o comando está fixado. Hã! Sim, é. Agora tem homing attack. Na verdade... Ah, não. É homing mesmo. Pensei que fosse... O nome é errado. Ah, é. Eu posso atirar pra cima, cara. Eu sou muito burro. Eu esqueço. Todas as vezes. Que joguinho bonitinho. E a galera? É isso que está falando, né? Montanha-russa. Caralho, é tartaruga do Mario, velho. Fazendo a participação ali. Uh, tipo Sonic, ó. Graneira. É nada, rapaz. É a tartaruga do Sonic. Kids Sonic. É nada, rapaz. É nada. Ok. Estamos experimentando. O homing, né? Dá pouco dano, né? Eu percebi. Ai. Zoninho São de golosinho Vamos Fume em derby Bebam nova skin Trazem computas Viva a vida Use camisinha Ou não Ah, mas ia ser assim, não ia Vai, imagina, vou imaginar direitinho Olha o tiro, mano Tá me deixando sem arma Tá perseguindo a tia Aí brinca com o mineirinho Aí é foda, mineirinho É pesado Por que eu tô atirando? Que nem um mongoloide Porque tem um Ele não vai para a zona Porque ele não precisa Imagina um crossover Tinha que ter dolinho Versus mineirinho Aí O mundo dos games Ia pirar, mano Ah, eu cheguei para o lado O Neod deve ser o Beavis Tudo de novo? Não Não, não é tudo bem Caralho Não, eu tenho que usar o Homem, cara Não é possível Tá muito sinistro isso aqui Caralho, velho Eu não tenho para onde sair Porra Quero me fuder e me beija, jogo Porra Não Porra, no Nez é mais punk? Porque aqui tá pouco punk Ah, é porque ele ataca quando eu ataco Porra, máquina Caraca, velho É um bagulho atrás do outro Bagulho atrás do outro Pelo amor de Deus Onde é que eu salvei essa merda? Caralvei no começo da fase Putz grila Tem o poder de guarda-chuva? Não, é o que eu saiba Eu não peguei guarda-chuva nenhum, não Postei pesado agora Ah, na hora ele atirava para baixo Foi o que eu pensei Aff Ô É um homem Mas não é um homem Que se diga Minha nossa Como ele vai atrás Do inimigo, né Vai um pouquinho Pelo menos Aqueles loopings enormes Lá no céu Melhor Melhor o tiro do morcego Tu acha? O tiro do morcego Eu tenho que chegar perto Para pegar Esse daqui Eu dou menos dano Eu acho que nesse primeiro momento Sim Acho Eita, que eu fiz isso Ui, papai Porque eu consigo acertar ele em momentos que eu No momentos que eu não tomo dano Saca Ah, essa agora foi sacanagem Essa aí Eu imaginaria que eu não tomaria esse dano Ó o Kid Mega Man Eu acho que é o Lutz número 10 Eu acho que eu vou dar Lutz para Dar Lutz Não, dar Mega para todo mundo Vou conferir Pula, pelo amor de Deus Ah, salvou daqui E O jogo não é estúpido Com o Checkpoint Acho que aqui Talvez sim Demorei Só que eu demorei Até engasguei Até engasguei Caralho Caralho Acabou, né? Chega, né? Não, chega não Agora a galinha Puta merda Só que essa não é a galinha Pintadinha Essa é a galinha Preto e branco Entendeu? Aí o Cuphead Pois é O cara Galinha do Cuphead Jogou esse jogo aqui Ah, sobrou um ovo Gostou da piadoca, né? Gostou da piadoca Perdi o final da música do boss todinho Mas tudo bem Remember How to walk upside down Olha aí, mano Mas tem tempo, né? Do mesmo jeito que Os outros bagulho lá Não, eu não quero esse Eu apertei sem querer Eu quero o minigame Vamos ver o outro minigame Não Ah, eu quero avançar o texto só Cocô Quero vidas O jogo é cheio de coisa, né? Stick'n Vamos lá Letra B Vamos acompanhar a bolinha da letra B Easy Vamos curar o ponto roletor então Que isso Minha roleta é moleza Ball T Yes This game is wrong It doesn't have the ball T Place your swords into the holes Oh, pula a pirata Ah, você me roubou o jogo Ah, não ganhei vida nenhuma Ah, não quero Vou jogar outro jogo Vamos ver o outro Qual que tá faltando? Ah, não É o C O C que tá faltando Consegui ver Caraca, velho RPS Não é RPG, não É RPS Consegui Correndo Eu não consegui Pô, Rock, Paper, Scissors Que merda Defende Down or Left Que porra é essa? Ah, tá Entendi Puxa Porra Que sordo Ó, empatou? Ah, eu tenho que bater Ah, entendi Ah, mas eu bati na hora errada Eu não ganhei Entendi Ah, eu tenho que defender Ah, já acabou? Ah, chega Vamos mais uma fase Que aí depois de mais uma fase A gente vai encerrar aqui Certo, amigos? Titio já teve muita emoção Para um dia Vou me banhar E é isso aí Amanhã tem mais Maratona Castlevania Ô, Pura Só tem muito U aí Nesse pau Não vai pra cadeia Otário Cadê meu pau? Cadê meu pau? Ah Ah Ah, muito alto No meu ouvido, cara Gostou do pau, né? Ai Porque o som do jogo Tá muito baixo Então eu tô aumentando Muito o meu headset O som tá bom pra vocês? Parece que tá, né? Não sei Deixa eu aumentar um pouquinho É alto É alto Na verdade O som desse jogo É baixo, né? Na realidade Porra, cara Porra, cara Calma Manda um de cada vez Senão não sai tudo Não sai tudo De uma vez É, mas é alguma coisa Do Game Boy, cara Pois é Também acho Mas esse tá mais baixo Que o Castlevania Se ele não morre É com o tiro concentrado Tá lá Lascado Então eu vou aumentar aqui Tô vendo O som tá baixo A gente aumenta pra caralho Aqui no OBS Pelo menos pra vocês Vai tá alto Pode não tá pra mim Mas pra vocês vai tá O que o Ampê Conseguiu pegar? Desse poder Que você diz qual De ficar Andar no teto Caralho Caralho Por que eu tomei Essa porrada Completamente Necessária Ih, esqueci de Ô, porra Ai, meu Deus Me embolei todo Tem no Círculo da Vida Night É verdade Me embolei todo Até com a bunda Padrada aqui, velho Agora reconheci qual é Essa caveira aí Não, mandei antes da hora Tem que apertar o Select Pra cancelar Não, o bicho vai Se mata Não, animal da teta Eu to carregando tiro Mas eu não vou atirar Vai dar zero Ai, meu pai É aí, ó Que embaçado Porra, o bicho não para Ah, não Eu não tô com o tiro carregado Caraca, velho Mas não continue Só esperar o último Loot da noite Subir aí Vou dar uma roletinha Pra vocês Assim mesmo Só porque eu gosto De vocês E vamos encerrar Por hoje Peraí É melhor carregar, né Mas bem que eu tô com Tudo cagado Também Tô sem Gastei tudo Tem todo meu dinheiro No cassino Né, aqui de Drácula Hum, me precipitei Calma Calma Ah, usando o roulete Do chat, né Ah, tá Aí não é comigo Aí, meu irmão Aí É Com Um bonde aí Não tem culpa Sou inocente Chega no checkpoint Pelo menos Ai Ai Muere O slots O slots O slots É sinistro mesmo O slots É difícil de ganhar O slots Eu tô ligado Mas ele tem Ele tem que ser difícil De ganhar Porque olha Quanto ele paga O roulete É um pouco mais Tranquilo Agora Os slots Os slots Pagam muito Se você ganhar Muitão mesmo Quem viu Sabe Quem já viu Sabe Porque a gente Não pode dar mole Não, tem Tem um minuto De cooldown Aguenta aí Ué Ah, tem que pular No negócio Pra ele girar Ah, entendi Ô, porra Ah, tá Entendi Porra, como é que eu morri Cara Eu tava com uma vidinha Começou Ó Ó Ó O último Lutz Aí Pelo visto Não é o último Lutz Não sei Posso estar enganado Provavelmente é Futebol Brasileiro Campeonato Brasileiro 93 Uau Que lindo Sai que era o goleiro Ah, tinha no fliperame Esse jogo Cara Aquelas Aquelas máquinas Que é como se fosse Que rodava jogos Jogos de Super Nintendo Sempre tinha esse Sempre tinha Ih, rapaz Eu quero aquilo ali Não Eu tô ligado Naquilo ali Aquilo ali é Pra aumentar a vidinha Não Sai Morre Caralho Não acredito Tinha um da Copa 98 Também Aí, ó Health Kid Drácula Porra Irmão Pensando que eu tô De bobeira Eu vacilo Mas não é sempre Não Daí a mão de dog Eu não tô ligado Não Não conheço Eu lembro dos de futebol Mas narração tosca Do caralho O narrador que gritava Gol Caralho, mano Parecia Parecia que tava morrendo Cara O maluco Do japonês Gol Caralho Muito alto Muito, muito alto mesmo Pô, gastei minha vida inteira Ih, rapaz E agora Ah, esse que tava falando Pra usar a minha habilidade Eu não Vou só tirar pra cima Pra quem corro Ah, que susto, cara Ah, máquina de pôr moeda Sim, era 10 minutos só Vai rolar um save aqui Porque é boss Boss Ó, acho que agora Que tá sem fila Dá tempo de rolar Mais um botezinho Só pra deixar no ar Se eu ficar bem Embaixo dela Acho que ela Ah lá Coisa não me pega Porra Aí é complicado Se ela começar A andar mais rápido Merda, merda, merda Ah, diz que acabou Vai ter o robô Aqui tem robô Ah, tem, né Deve ser isso aí Que tá tremendo Puta que o pariu Agora eu entendi O que você quis dizer Curtiu o jogo A D4, viu É legal, né Jogar com a tritosa É, eu já vou usar Assim que começar O próximo O próximo Estágio, né Do boss Eu tenho que parar De perder a vida aqui, cara Ou se ele já Ficar no teto aqui Não, aqui ela me pega É, eu fiquei surpreso, cara Ela queria avacalhar tudo Falei, pô, mulher Valeu, macho Iniciado Obrigado pela presença Amigo Seu lindo Sempre Venha sempre, viu É, trabalhar é foda, né É ruim, mas a gente tem que trabalhar Os videogames não caem do céu Afinal de contas Agora, fora Ah, não Mas tem tempo Valeu, maninho Sempre bom Tê-lo por aqui, lindão Beijo A gente deve acabar Nos próximos minutinhos aí Ficar tranquilo Que delícia, cara Vai Vai Ok, esse boss O que que vem um robô Depois de uma bruxa Queria muito saber Tem que ficar de olho Na contagem ali Até, lindão Vou tentar derrotar Essa coisa aqui Hum, que delícia Tem que antecipar, velho Tem que andar antes Caralho, como assim? Tipo, dá uma agachada Cães O que? O que que é isso, gente? Que tipo de cão é esse? Ai, não dá pra carregar tiro Né, obviamente Esse cara vai ficar Me impressionando Nesse canto aqui mesmo Ela tá chegando pra trás Ai, era só ficar ali Ele não atirou o laser não Ele só atira o laser Quando o vídeo Não tá longe Ah lá É isso mesmo Agora chega, né, jogo? Agora chega Passei 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 que a gente fecha Porra Aí eu You remember The Bomb Canal Breakdown Walls Da hora Eita Cutscene É um bom jeito de fechar lá De Drácula Você já está Se saindo bem Vamos pra chegar aqui Sem ser machucado Porra Sem ser machucado Só apanhei Uma mensagem do castelo Chegou Mestre Você parece bem Muito mais forte Também Mas você ainda tem Um longo caminho Para ir De agora em diante Aí, ó Use o morcego Lá da chuva Seu pai adorava Eu cuidei dele Na sua Na sua ausência Então Pode ser de utilidade Para o senhor Acabei de dar ele Para o morcego Então ele deve chegar Em qualquer minuto Nem beber Esse monte de água Aí, ó Aí, o Game Herópolis Comentou O pai do Drácula É o Temer Não, o avô do Drácula É o Temer O problema é Tem que ficar Apertando select Para Para mexer nas paradas O Temer é um avô Esse é um O guarda show Muito importante Para o Conde Cuidado para não perder Até mais, Mestre Vamos esperar Só o seu retorno Ah, é Agora Eu percebi Que esse esqueletinho É tipo a morte, né Trabalha para o Drácula Esse é o vilão do jogo? Muito interessante Ver aqui De Drácula Da última vez Você derrotou Ah, então Essa é a sequência Do 10? Mas não vai ser tão fácil Dessa vez Você vai saber O que é o medo de verdade Quando você encontrar Galamoth Você sempre será Uma criança Ah Ah, 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 ah É, aposenta Um erro dizer Que é o mesmo jogo Claro De acordo Quero vidas Porque eu morri muito Eu quero O GrabBatch É melhor É o Dino do Sinfony Qual o Dino do Sinfony? Tem dinossauro No Segundo da Night Eu não lembro Não é possível Do raio? Não Ah, o Galamoth Aquele chefe Do segundo castelo Quando era moleque Eu chamava ele De 15 quilômetros Caralho É o chefe Mais escroto Caralho Caralho Eu não queria jogar esse Eu sou devagar Para pensar Pedra, papel e tesoura Se eu ganhei Eu perdi Eu sou muito devagar Não consigo Pô, agora sim Ele é o pior chefe Do jogo O jogo mesmo Eu não queria jogar esse Eu fico apertando Para andar rápido Na ceninha É, esse eu joguei em pouco E a porrada estanca Amiguinhos Titio vai parar Por aqui Porque eu preciso tomar um banho Eu preciso me alimentar Gostei muito Desse jogo Bem mais Que do 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 Castlevania De fato E amanhã A gente se vê Com o Castlevania Drácula X E o Super Nintendo E se eu conseguir zerar Se sobrar espaço Sobrar tempo Na live Eu volto Pro Pro Kid Drácula Volto daqui mesmo Beleza? Vou dar uma roletinha De brinde aí Para vocês Eu não sei quantos Loots foram Mas eu vou dar de brinde Mesmo assim Só faz a malandra Nossa, agora o clip Da roleta está altíssimo Amanhã Amanhã Castlevania Drácula X E o Super Nintendo Pô, não Free Items Store Não vale Não é para ninguém Essa coisa é Essa roleta é genérica Então Vem sim Vem sim, amigo Essa mesma hora aí Devo começar às 7 Vou dar 100 MB Para todo mundo Porque essa não tem dó Vamos lá Pronto Vamos lá Agradecimento Manuais de fim de live Vão para 1010 The Wolf Gameropolis Joga por 2 Gamer Neo Geo XSNK Olha ele aí O GXtreme Estava formando aí Abração Valeu E o Wesley PC Que não fala nada no chat Vem aí Vem um Loots Que Loots é esse? Ah, para ficar na fila Tu mandou? Danadão Será que aparece amanhã, cara? Eu não sei se aparece amanhã Apareceu mais um aí Do Instantâneo Hoje o Instantâneo Caprichou, velho Deixa eu ver Quem que a gente vai Invadir Já fui Todo mundo Alguém quer Indicar um streamer Novo aí Que conheceu Que acha legal Se for fazer isso Façam agora Ou fiquem É, eu já fui Eu já costumo no Alive Se ninguém tiver uma recomendação nova Eu vou no Alive mesmo O Shurai Khan é Streamer? É mesmo? Eu não sabia O Sonic Juja Para mim Não está online Ele está online Tem certeza? É Eu estou devendo Para o Sonic Já Já faz tempo Eu fiquei de Ele outro dia Me falaram Que ele estava online Ele não estava Estava off Jura que ele está online Agora Mano Se eu der Eu não sei Se eu não conseguir Se a rede Não funcionar Nele Eu corro Para o Alive de novo Dá um confere aí Por favor Cara A minha sina É dar a rede No canal offline É uma coisa Impressionante É muito bizarro Isso Eu preciso parar com isso Estou com o comando Pronto aqui Só Você me Confirmar Para mim Eu achei Que eu já estava Seguindo ele Pelo visto Eu não estou Então É isso aí Vamos ver Se ele tiver Um agora Eu Deixo O meu follow Mudar na dama O Shura Está jogando Ah Então Eu vou nele Se o Sonic Não tiver Eu vou nele Ele seguiu Aqui É justo É justo Também Cair lá Vamos nele Como é que é o nome dele mesmo Então eu vou trocar Shuraikan Retro Tá bom Também Tá bom Tá de boa Então vamos lá Amiguinhos Vamos ver o Mano Shura Também vou ver a live dele pela primeira vez Então o Gamerop Ele já conhece É Eu lembro dele De lado Do Lirin Ah essa música Tá esquisita A música é legal Eita fera Então é isso Então é isso aí Daí vocês decidem Ah se deixa o follow Se não deixa Eu vou deixar o meu Porque é legal Eu gosto Quanto mais retro Amigo Melhor Beleza Vou fechar a tela E a gente se vê amanhã Fiquem pro raid Não vão embora Vamos dar um raid Bonitinho Beleza E O mais importante Sempre é Se divertiu Então valeu Um grande beijo Nos narinhos De vocês Até amanhã Com Castlevania Drácula X Jogador Trindão Saindo fora Nos vemos Na próxima Saindo